A cada chuva, novos personagens como esse, digo, os buracos, surgem para atrapalhar a vida dos condutores. E olha que não tem jeito nem como dar uma desviada. E quem tiver a felicidade de passar por aqui, vai uma dica, procurar imediatamente fazer um alinhamento. Porque senão, depois a pancada vai ser ainda maior, que é no bolso. Meu amigo, é um estresse total a gente transitar dentro de São Daí de Ibamá, com essa calamidade pública que aqui está. As vias todas estragadas, tem buraco que cabe um carro dentro. Então, sem falar que é um prejuízo absurdo para os condutores de veículos. É ruim até para quem ir para o pedestre transitar. É ruim para o ciclista, é ruim para condutores de veículos, para todo mundo. Está muito ruim em São Daí de Ibamá para a gente trafegar, está ruim demais. Sem falar que o prejuízo é muito grande para a gente, porque carro quebra, tem que trocar amortecedor constantemente. Está terrível. Tem buraco que você passa, bate em buraco, quebra para-choque. É um terror, é horrível, está horrível. Tem que melhorar. Aqui realmente está uma vergonha, aqui está tudo acabado. Eu passo aqui todo dia, trabalho de táxi de lotação aqui dentro. E só tenho que dizer que está precisando de tudo. A avenida aqui tem que fazê-la completamente, aqui há muito tempo. Não existe avenida, tem só lugar. Aqui está demais. Aqui você pode ver que os buracos que estão em cima do outro, o carro só vive quebrado. E é assim. O prefeito não está trabalhando, realmente não está fazendo nada sobre nós aqui em São Daí de Ibamá. E a avenida aqui está percorada demais. Aqui só tenho que reclamar.